A CIDADE NO BRASIL 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 Uma forma de lazer são as caminhadas por trilhas e as cavalgadas. A propriedade tem energia elétrica trifase, é autossuficiente em água e possui tratamento próprio que abastece as duas piscinas. MQTADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao lado da casa há um prédio com três andares ainda inacabado com 200 metros quadrados possui três salões que podem ser usados para grandes conferências ou reuniões e mais dois salões para eventos. O Rio Macaé, com suas pedras e correntezas, é excelente para a prática de rafting. As suas águas refrescantes são um convite ao lazer, dentro de um cenário de paz e tranquilidade. Essa é a oportunidade de você fazer um excelente negócio.